Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e hoje eu vou te mostrar as fórmulas de inteligência artificial que estão dentro do Excel. Olha só, são as fórmulas que começam com AI. Vou dar um zoom para você ver. AI.ask, extract, fill, format, list, translate. Eu garanto que você vai ficar surpreso com o que essas ferramentas conseguem fazer dentro do Excel. Para isso, eu vou utilizar o chat GPT dentro do Excel. Fica aí que eu vou te mostrar essas fórmulas hoje. Para utilizar essas fórmulas de inteligência artificial, fórmulas do chat GPT dentro do seu Excel, você precisa de duas coisas. A primeira é que você precisa ter a versão 365, que é a versão mais recente do Excel. É claro, pessoal, inteligência artificial é algo muito recente. A gente está falando muito disso agora em 2023. Até ano passado não existia direito, tão difundido assim. Então você não pode esperar que isso esteja disponível na versão 2019, 2016, 2010 do Excel. Nem se falava inteligência artificial tão aplicada assim naquela época, beleza? E a segunda coisa que você precisa é instalar o suplemento do chat GPT dentro do seu Excel. Olha só, eu estou aqui na guia página inicial, chat GPT for Excel. É um suplemento. E como você faz para instalar? Você clica em suplementos, beleza? Lá na guia página inicial tem suplementos, mais suplementos. Vai abrir a loja de suplementos do Excel e aí você pesquisa por chat GPT, beleza? Digita aqui chat GPT e aí vão aparecer todos os suplementos que se baseiam no chat GPT de inteligência artificial que você pode utilizar dentro do Excel. Só que a maioria deles tem esse avisozinho aqui que indica que é um suplemento pago. Então eu peguei esse suplemento aqui, chat GPT for Excel, que não tem aquele aviso, então significa que ele é de graça. Você clica em adicionar, eu não vou clicar porque eu já tenho aqui, mas no seu caso é só clicar em adicionar. E no momento que você clicar em adicionar, vai aparecer essa opção aqui e você só precisa fazer algumas configurações. Eu liberei nessa semana mesmo, na terça-feira, um outro vídeo fazendo esse passo a passo, como que faz para instalar e configurar. É muito simples. Então faz o seguinte, dá uma olhada nesse vídeo que aí você consegue instalar esse suplemento e configurar tranquilamente. Você vai ver que é muito rápido fazer isso e vai ser até bom que você vai ter uma introdução sobre o que é inteligência artificial, o que é o chat GPT, você já chega mais preparado para essa aula aqui. Hoje eu só quero te mostrar as aplicações, então vale até a pena você assistir essa aula primeiro, beleza? Para você ver as aplicações e aí você volta depois na outra aula, na aula de terça-feira, instala o chat GPT e faz aí na sua casa, beleza? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para você algumas fórmulas. Como eu disse, depois que você instala aquele suplemento no Excel, aparecem essas fórmulas aqui. Antes de instalar esse suplemento, as fórmulas não aparecem. Junto com o suplemento que aparecem essas fórmulas, tá? Então não basta você ter a versão mais recente do Excel, você precisa ter essa versão e precisa instalar esse suplemento chat GPT. Beleza! Eu quero mostrar para vocês algumas fórmulas. A primeira é a fórmula AI.Translate. Translate é de traduzir. Ele faz uma tradução, mas não é aquela tradução tipo do Google Tradutor. É uma tradução bem mais precisa, bem mais poderosa. Olha o que eu vou fazer. Eu estou com o meu navegador aqui aberto e eu vou pesquisar algum site de notícias. Eu vou utilizar o site da BBC News, tá? Tem outros sites de notícias em inglês, em outros idiomas, né? Tem, por exemplo, se você for pensar em inglês, tem New York Times, Washington Post, mas eu gosto da BBC porque ele é um veículo público. Então não tem aquele negócio de você abrir o site e você só conseguir acessar se for assinante, né? Como é público, não rola esse negócio de assinante. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar uma notícia aqui, por exemplo, essa daqui. O que sabemos sobre, nesse nome aqui, Damn Attack, né? Que é ataque à represa. Eu não vou nem tentar falar o nome disso daqui. O que sabemos sobre o ataque à represa desse lugar aqui, tá? E olha só, a gente tem aqui a notícia. Eu vou pegar uma parte dessa notícia e eu vou traduzir. Ó, vou pegar esse parágrafo aqui. Copiei, Ctrl-C mesmo, tá? Vou voltar no Excel e eu vou utilizar a fórmula AI.Translate. O que ela pede? Olha lá, o primeiro argumento é um value, ou seja, o valor que eu vou traduzir. E depois, línguas, para qual idioma eu quero traduzir. Vamos lá. Se é um argumento texto, né? Eu vou passar um parágrafo, eu tenho que começar com aspas duplas e fechar com aspas duplas. Essas aspas duplas significam o quê? Significa que você vai estar passando um argumento texto. E tudo que está dentro desse texto, eu quero traduzir. Legal. Segundo argumento é language. Para qual idioma eu vou mandar? Eu vou traduzir isso. Eu vou traduzir para o português, tá bom? Traduzir para o português. Você só tem que tomar um cuidado. Em todas as fórmulas do Excel, existe um limite de 255 caracteres que você pode passar com um argumento e uma fórmula. Sendo esse um texto, né? Então, por exemplo, nessa fórmula AI.Translate, eu tenho dois argumentos que são textos, né? Primeiro eu passei um texto para falar qual valor eu vou traduzir e um outro texto para falar para qual idioma. Esse argumento texto, ele só pode ter 255 caracteres. Então, se você botar um texto muito grande, você não vai conseguir traduzir. Mas olha só que legal. Dei o enter. Eu acho que não tem 255 caracteres aqui. Eu acho que ele vai conseguir traduzir. Esse business significa ocupado. Significa que ele está pensando. Está traduzindo. Beleza? Ele vai ficar ali há algum tempinho traduzindo. Não costuma demorar muito. Depende do tamanho do texto e da complexidade. Funcionou? Significa que aquele texto que eu falei, ele não era tão grande assim. Vou só quebrar o texto aqui. Vou até mesclar umas células aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Olha que legal o texto. Foi construído na era soviética e é uma das seis barralhas que se situam ao longo do rio. Esse rio aí. Que se estende desde o extremo norte do país até o mar do sul. Olha que é uma tradução que não é aquelas traduções que a gente faz tipo no Google Tradutor que sai um negócio meio estranho, né? Qual é a diferença dessa tradução para uma tradução normal, desses softwares de tradução? É que o software de tradução ele vai traduzindo palavra a palavra. Então, quando você vai traduzindo palavra a palavra, às vezes no contexto, né? Tudo junto fica meio estranho. Quando você tem uma inteligência artificial, não é que você está comparando palavra a palavra. É como se tivesse uma pessoa ali, realmente essa inteligência artificial, que estudou inglês e que, estudando inglês, sabe que não é só traduzir palavra a palavra. Tem o contexto, tem diversas outras situações. Então, é uma tradução melhor, mais precisa, tá? E olha só, fica direitinho. E se você quiser, você pode traduzir para outro idioma. Por exemplo, vou traduzir para espanhol, né? Você pode botar espanhol. Eu coloquei português em português e aí ele entendeu. Eu não sei se em espanhol ele vai traduzir. Caraca, ele entendeu. Olha que legal. Traduziu direitinho, beleza? Então, você pode traduzir para qualquer idioma, qualquer trecho do texto. Pode pegar qualquer trecho aqui, ó. Vou pegar mais um aqui embaixo, tá? Peguei esse texto aqui. Vou copiar e colar dentro do argumento velho, tá? E aqui, vou botar para português. Para a gente conseguir entender, né? Português. Português. Opa. Vamos lá. Bizi, está pensando, está traduzindo. E aí, depois que ele traduzir, olha só. Já traduziu, já trouxe. Cara, isso daqui é uma coisa que a gente só consegue com inteligência artificial. Nesse nível de detalhe, de tradução direitinho, entendendo o contexto. Sem ser aquele negócio, né? Aquelas traduções meio mal feitas, né? Então, isso daqui a gente consegue fazer dentro do Excel. É um recurso bem legal e bem poderoso, tá bom? A segunda fórmula que eu quero mostrar para você é essa fórmula aqui, ó. Se chama AI.Extract. Ela consegue entender um texto que você passou e extrair coisas daquele texto. Olha o que eu vou fazer. Eu já tinha visto aqui no Google, né? Pesquisei por listas de endereços no Google, tá? E aí, eu abri o primeiro site que tinha uma lista de endereços. O primeiro site que apareceu foi esse daqui da USP, tá? Então, se é da USP, é uma coisa de domínio público, então não tem problema a gente pegar isso, tá? Ou passar isso em uma aula para você. Tem alguns endereços aqui. Eu vou copiar esses endereços, tá? Eu nem sei do que se tratam esses endereços e, sinceramente, não quero saber. Só que o que acontece? Dentro desses endereços, o que a gente tem? A gente tem, ó, vou colar aqui. Copiei, vou colar aqui embaixo, ó. Colei. Olha lá. Beleza? Colei. Vou quebrar um pouco esse texto, né? Fazer a mesma coisa primeiro. Vou mesclar as células aqui e vou quebrar o texto. Repara que eu copiei e colei de qualquer jeito, né? Eu não separei endereço, não separei o que é endereço, o que é responsável, o que é bairro. Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente saí colando, tá? Vou tirar um pouco do zoom para a gente conseguir enxergar melhor. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula AI.extract. E o que a fórmula AI.extract pede? Pede um texto de onde você vai extrair algo. Beleza. E o que você quer extrair de lá? Cara, olha que legal. Eu posso pedir para ele extrair disso tudo que eu passei apenas o telefone, tá? Então, entre aspas, eu vou passar telefone. Vou dar um enter. Busy, ele está pensando. O que ele vai fazer? Ele vai olhar aquele texto ali, vai entender o que é e vai olhar dentro daquilo ali o que é telefone. Olha só. Ele trouxe aqui uma lista com todos os telefones, cara. Isso daqui é muito interessante. A gente não precisou explicar para ele que o telefone está em um determinado formato, que o telefone está em determinada posição. Não. Ele simplesmente entendeu o que tem ali e trouxe. Eu vou trazer mais alguma coisa. Vou trazer o sap, tá? Voltei aqui agora aqui embaixo. Vou utilizar de novo a fórmula ai.extract. Vou tirar alguma coisa desse texto. Só que agora eu quero tirar o sap, beleza? Tirei o sap. Será que ele vai entender? Vou dar um enter. Busy. Está pensando. E aí, ele vai me retornar. Olha lá. Ele trouxe uma lista com todos os sap. Está vendo? Olha lá. Uma lista com todos os sap. Se você for comparar esses valores aqui, realmente tem o sap. Então, com isso, a gente consegue extrair coisas de dentro de textos. É uma ferramenta bem interessante e vale a pena você utilizar. Essa foi a segunda fórmula que eu mostrei para vocês. Agora eu vou mostrar a terceira, que é a AI.ask. Você pode simplesmente fazer uma pergunta para a inteligência artificial. É como se você estivesse conversando com ela, fazendo perguntas. Então, imagina que você chegou no seu trabalho e você nunca fez uma planilha de estoque na sua vida. Você quer perguntar para a inteligência artificial como que faz. Você não sabe nem por onde começar o passo a passo. Então, faz o seguinte. AI.ask. Abre aspas e fala o seguinte. Crie um passo a passo para criar uma planilha de estoque. É como se você realmente estivesse conversando. A inteligência artificial não é como se fosse uma pessoa que aprendeu várias coisas. Então, você pode conversar, fazer perguntas para essa pessoa. Beleza? Então, a única coisa que a gente precisa passar dentro da fórmula AI.ask, né? Ask é de perguntar. É isso. A pergunta que você quer fazer. Pode ser uma pergunta, pode ser um pedido, que nem eu falei. Crie um passo a passo e vou dar um Enter. Busy. Ele está pensando. Ele está ali acessando a memória dele. Tudo que essa inteligência artificial aprendeu. E vai pegar esse conhecimento e utilizar para responder a sua pergunta. Se for uma coisa muito objetiva, muito rápida, ele demora rapidinho, alguns segundos. Se for um pouco mais demorado, ele demora que nem aqui. Demorou alguns segundinhos. Olha que legal. Já fez o passo a passo. Deixa eu fazer mais uma coisa. Mesclar. E olha que legal. O passo a passo que ele criou. Abra o Microsoft Excel. Na primeira linha, digite os títulos das colunas. Olha que legal. Ele já deu até alguns exemplos de coluna que você tem que incluir. Produto, quantidade, preço unitário e total. Depois, na segunda linha, digite os detalhes de cada produto. Por exemplo, nome. É interessante. Ele vai explicando passo a passo. Vai dando exemplos. E aí, depois, você vai e formata como... Cara, isso daqui é algo muito interessante. Enfim, além desse tipo de coisa mais abrangente, você pode perguntar como que faz para fazer determinada coisa no Excel. Como que faz para fazer determinada fórmula no Excel. Enfim, a fórmula AI.esk é muito aberta. Você pode perguntar qualquer coisa para essa inteligência artificial. Essas foram três fórmulas que eu te ensinei hoje. Extract, eu ensinei Translate e ensinei Ask. Mas a gente ainda tem outras fórmulas de inteligência artificial. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer que eu faça mais aulas ensinando outras aplicações dessas fórmulas? Ou ensinando a fazer as outras fórmulas? Tem a fórmula ainda Fill, fórmula Format, fórmula List. Você quer que eu fale sobre mais inteligência artificial dentro do Excel? Se você quiser, responde aqui esse vídeo. Bota nos comentários o seguinte. Quero mais inteligência artificial. E aí, se vocês mandarem que querem mais inteligência artificial, se vocês comentarem bastante, eu vou entender que esse é um assunto que vocês estão interessados. E eu vou continuar produzindo vídeos aqui de graça no YouTube. Beleza? Pessoal, espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar aqui que vocês querem mais inteligência artificial. Um abraço e até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.